E ai pessoal, só de boa Eita buraquea da miséeeeera Porra Começando mais um videuzinho aqui, muito bom dia aí pra todo mundo Agora é dez e pouquinho da manhã Hoje é um sabadão Amanhã é um dia daora Amanhã vai ser mais uma parte do impeachment da Dilma que vai ser aprovada Nois é ruim E internet justa aí, hashtag internet justa Todo mundo tá colocando aí, vamos colocar em todos os canais aí. Obrigado. Não deixe limitar sua internet aí, que senão você vai ficar sem ver seus youtubers. Nós youtubers vamos ficar sem conseguir mandar vídeo pra vocês, porque vai ser limitado. Manda só alguns ipans, já era. Isso é ridículo. E eu uso a viva, a porra da viva, só tem isso lá em casa, não tem como colocar outro. Lá na quebrada eles não colocam fibra, não colocam nada, só coloca vivo. Viva! Viva, limitando, viva! Sobe, miséria! Oi, tudo bom? Tiazinha ficou em choque. Calma, tiazinha, relaxa. O máximo que vai fazer é bater em você, no máximo. O negócio de farol é rapidão. Só que é um rapidão que... Não dá pra levar umas 20 motos aqui em assalto. E agora a bateria tá da hora? Oi! É nóis! Mano, tem hora que eu falo caralho, eu sou foda no corredor, hein? Eu faço a bichinha desse tamanho e faço ele virar pequena. E é nóis, esquece de se inscrever no canal aí, deixar seu like nesse videozinho. Like ajuda aí na divulgação do canal. E é nóis, tamo indo ali no Campo Limpo, buscar a dona 90. E aí, tá? Ó, lá, tá de moto passando. Eita! Fica de olho aqui já, fio. É nóis! Obrigado! Salve, mano, Júnior! Acesse o canal dele aí. Júnior MT07. Ele todo dia passa aqui também. Ele mora perto da minha mina ali. Dona 90. Aí quase sempre eu encontro ele aqui. O canalzinho dele é da hora. Vocês acessem lá. Júnior MT07. Ó, panzer bonito. Tipo, muito esses carros da Hyundai, mano. Mas é muito caro. De 90 não tá com dinheiro nem pra reformar a moto. Imagina comprar um carro desse. Hihihihi! Ta uso. Ai, ai. Ó, panzer, panzer, panzer. Mano, eu coloquei gasolina na moto, deu 8 litros. E tá na reserva ainda, acredita? Que não tinha nada, né? Essa moto é muito noiada, fio. Pelo que eu li nos fóruns. Caramba, fio. Não abriu o fóruns ainda não. Peste ruim. Pelo que eu li nos fóruns. Nos fóruns! Essa moto, ela mostra a reserva com 9 litros. Vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar, vamos deitar. É nóis. Tô começando a pegar as confiança nessa moto aqui. Pra deitar, porque depois que eu troquei, depois que eu troquei o pneu de trás, ficou da hora pra deitar, hein? O pneu de trás estava horrível, horrível. Tô usando agora um Continental Sport, sei lá o que, panze, escaraque panze lá. Agora, fio, eu até... Mano, segundo eu tô atrás desse caminhão assim, carregado, eu fico imaginando o cara começando a andar com isso aí, apertar o botão sem querer, o negócio começar a descarregar, sabe? Abrir, levantar esse negócio. É, eu tenho umas ideias daora na cabeça. Daora no Crespo, né? Naquelas. Ai, ai. Aqui, ó, a partezinha do campo limpo aqui. Eu acho que é melhor pagar aluguel ou conseguir um terceiro? Eu acho que o que é o terceiro que você usa o pão. Alugar o pão, você faz a... Eu acho que é melhor pagar aluguel. Sou ruim. É, deixa alugado porque tá dinheiro, fio. Exatamente. É o que eu penso. E aí, ônibus, men. Deixa eu passar, tio. O cara tá falando com a mulher ali na moto. Não sei o que, fazer aluguel, não sei o que. Cocote, tio. Tem que fazer aluguel, entendeu? Ganhar dinheiro, entendeu? Mano, essa moto aqui, fio, tem hora que dá medo, mano. Eu dou uma chamada assim, bagulho, mano. Não dá pra escrever. É só vocês andando, mano. Aê, parou. Bora, fela da gaita. Radarzinho, pãs. Oi, Radar, tudo bom? Oi, tudo bom? Japão. Só vai aí pros PMs que moram nessa região aqui. Tem um aí, um mano aí que me acompanha. Esqueci o nome dele. Graças a Deus aí, tá ficando mais seguro essa parte aqui. Ele falou. E graças a ele, né? Malha protetora aí da sociedade. Aí tem gente que ainda reclama. Vê aqueles videozinhos, sabe? Aqueles... Você vê os caras na favela. Eu vejo muito vídeo assim, mano. O cara tá na favela, aí aparece uma PM perseguindo algum nóia. Aí o povo, mano, fica dando apoio pro... Pro filho da puta dando fogo na polícia. Em vez de apoiar o que realmente interessa. É foda, viu? Eu desde criança. Eu sempre gostei de brincar de polícia ladrão. Esse é o polícia. Aí os moleques sempre queriam ser o ladrão. É incrível. Tem que correr pelo certo, fio. Coisa errada, quando começa errado, fio. Já se torna errado. Mano, o bagulho tá queimando meu pé aqui, fio. O motor não, o sol. Tá, urso? Sobe pros mano aqui, ó. Campo limpo, em buro. Tá bom. É nóis. Tem bastante gente aí que mora pra esses lados aqui, que me acompanham. É nóis. Obrigado, senhor. É nóis. Bom, pessoal. Vou desligar o videozinho aqui. Deixa o seu like aí. Esquece de se inscrever no canal. Tá coçando meu nariz? Porra. Falou, heróis. Até o próximo video. Tem um videozinho da volta. Fui.